Música A Siriema canta na invernada E a união pula na capoeira Xeme a rola em puleirada Junto a copada da alta paineira Música Quando eu sigo lá pro roçado Tô admirando o que tem no sertão Carro de boi rodando pesado Vai cantando lá no estradão Vejo a nebrina como um branco véu O amarelo do Ipê na ladeira A verde mata e o azul do céu Formando as cores da nossa bandeira Quando chega a fé Maria Faço uma prece a Santa Padroeira Quebra o silêncio da noite sombria O murmurar da grande cachoeira Neste vingão onde eu nasci Tenho esperança de sempre viver O meu prazer está junto a ti No meu sertão eu quero morrer A gente tem no sertão eu quero morrer Amém